Motociclista com sinais de embriaguez é preso após se envolver em acidente de trânsito. O caso aconteceu em Formoso do Araguaia. Mais um acidente, mais um motociclista que foi pro chão. O porquê, o porquê, seu Wesley, fica um questionamento no ar. Olha só o carro que ele colidiu. Fez um pequeno amassão, né, seu Wesley? Você vê, quem anda de motocicleta, eu digo direto, meu filho, vá com calma, vá devagarzinho, porque chega. Agora, quer ir apressado, aí dá nesses, né, seu Wesley? Muitas vezes, o apressado já dizia o ditado, come o cru, né, come cru. Mas, mas, não escuta, seu Wesley. A quantidade de acidentes com motociclistas é impressionante. E eu fico vendo aqui dentro da cidade, né? Infelizmente, gente, todos os dias eu vejo uma irresponsabilidade no trânsito. E não é só motociclistão, o motorista também. É, ele também. Mas vamos acompanhar na tela o desfecho dessa história, vai. O motociclista estava pilotando a motocicleta embriagado quando colidiu em alta velocidade em um carro de um policial militar do estado de Goiás. O homem chegou a receber o teste de bafômetro e constatou a embriaguez de 0,64 miligramas de álcool. Após o ocorrido que aconteceu na noite do último sábado na Avenida Perimetral, na cidade de Formoso do Araguaia, o homem foi levado até a central de flagrantes da Polícia Civil da cidade de Formoso do Araguaia. E lá ele foi apresentado ao delegado plantonista e vai responder por conduzir a motocicleta embriagado. Além disso, foi identificado adulteração de sinal veicular na sua motocicleta. Após isso, ele foi levado para a casa de prisão provisória, aonde vai ficar à disposição da justiça. Esse acidente aconteceu na cidade de Formoso do Araguaia, na região sul do estado do Tocantins. Este homem estava pilotando esta motocicleta embriagado e teria colidido em um carro de um policial militar do estado de Goiás. Estava pego! Cheio de cachaça na cara! Todo desmantelado! Todo errado! Encaixaçado! Ei! Febendo a cachaça! Bebo cego! E bateu no carro de quem, seu Wesley? Polícia! Ele bateu no carro do polícia! Ei, o caba azarento, não é, senhor? Tomou a cachaça, toda errada, a moto toda errada, bateu no carro do polícia, se estava a coça no chão e foi para onde? Papá presídio! Aí ele foi para a casa da prisão provisória, seu Wesley! A casa caiu para ele! Meu Deus do céu! Que desmantelado, né? Eu já disse, cachaça e direção, cachaça e motocicleta não combina, mas não escuta! Não, não sei, é só uma! É só duas! É só três! Aí, ó, o três dele, caído no chão, o três dele, tá aqui do lado, seu Wesley! O senhor, dez anos fazendo televisão, senhor Wesley, eu não sei! Ei! Olha, olha a situação! Meu Jesus! Meu filho! Bora trabalhar! Eita, tá difícil pra você, viu? Não, ei, tá difícil! Se o senhor acha que tá ruim pro senhor, seu Wesley, pra ele tá pior, viu? Tá pior!